Vou aqui partilhar um bocadinho, porque antes da entrevista que a Marisa deu para o Contam, tivemos uma longa conversa ao telefone nas duas. E eu só lhe pedi que ela confiasse em mim. E eu disse-lhe, como vou dizer aqui publicamente, eu tenho profundo respeito e profunda admiração por esta mulher que aqui está. Ela, primeiro, é muito mais do que a maior parte das pessoas pensam, que não se dão ao trabalho de conhecer o coração da Marisa, que é maravilhoso. Ela é bem formada, não passa por cima de ninguém. É respeitadora, é boa pessoa. Meu Deus, como é valioso ser boa pessoa. Meu Deus, meu Deus, ela é boa pessoa. É uma mãe, cinco estrelas, cinco estrelas. E eu disse, Marisa, deixa que o país perceba o que é que tu construíste em cima de cacos. Porque tu recebeste de herança cacos. E construíste isto tudo. Então as pessoas têm que te dar o devido valor. E eu estou muito contente que as pessoas hoje saibam o melhor que tu és. Porque tu és uma mulher mesmo de cinco estrelas. Obrigada. Mesmo. 100%. 100%, não é? 100%. Agora, é preciso coragem. É preciso coragem para abrir o coração. E ela teve esta capacidade. Sentiste-te melhor depois? Senti, senti. Mas estava apavorada. Tu notaste. Eu sei. Mal atendi o telefone, comecei a chorar. Eu não sei. Porque é o medo da exposição. Porque eu sempre me protegi, sempre me fechei, sempre tive que lutar contra tantas erros e adversidades. Dispor-me assim, talvez me fosse pôr numa posição frágil. E eu não estava numa altura de ser frágil. Não posso neste momento ser... Neste momento nem... Não posso. Tenho que... Tenho que... Mas desta volta por cima. E é uma coisa gira. Já viste, de fato, e mais voltas que a vida dela já deu. Começa como Miss Portugal. Não é? Depois o mundo... Mas vira top model. Top model. Top model. E a moda que durou. Durou e dura esta mulher. Desculpa. Linda, maravilhosa. Nada a dizer. O que dizer? Nada. Depois a representação e antes da representação e mais ou menos ao mesmo tempo, começa a trabalhar em televisão, como apresentadora. E também como apresentadora tu corres o país e de certeza que as pessoas são super carinhosas contigo. Super, super. Olha, depois do conto também então, mais ainda. A sério? A sério, a sério. Como é que é andar Portugal acima, Portugal abaixo? É maravilhoso. E é engraçado, porque nós já fazemos isto há tantos anos e já conhecemos muitas das pessoas que estão nas terras em boticas ou Chaves, Miranda do Douro, já conhecemos porque já não é a primeira vez. Já somos reincidentes sempre. Reincidentes. E somos um professor. Mas somos sempre aí. Sim, é um público muito fico, Fátima. Sim, somos sempre muito bem-sucedidos. E é maravilhoso conhecer, já conhecer o país, que se calhar de outra maneira não conhecia. Sim, não é fácil. E é maravilhoso fazer o Somos Portugal. É mesmo uma equipa muito grande e uma equipa que acaba por ser, tu conheces também, é uma família. É mesmo uma família. Dá mesmo prazer trabalhar nessa equipa. Exato. É. Nesta também, que por sinal são lá da lá, que é a mesma empresa. É a mesma empresa, mas sim.